E aí minha galera, bem-vindos ao canal da Cabanis E hoje vamos falar sobre uma ideia muito importante Para quem vai numa experiência psicodélica E quer aprender como se sustentar melhor durante a experiência A experiência psicodélica é bem similar a um oceano E se você se joga no oceano Você sabe que em um certo momento só tem você lá E nesse momento pode deixar a pessoa alarmada Por quê? Essa sensação de estar sozinho, sozinha Pode ser difícil de lidar A sensação de que você está ali contra o mundo todo Se você deixar esse momento passar E você começar a flutuar em harmonia com o oceano Você vai perceber que esse fato de você estar sozinho ali É o que te faz sobreviver É o que te permite conseguir flutuar ali Como uma parte daquele oceano E essa sensação pode também acontecer durante uma experiência sagrada Durante uma experiência psicodélica Uma forma de conseguir um chão sólido É você se perguntar qual que é a minha intenção Use a sua intenção como uma bússola Use a sua intenção para você conseguir se sustentar durante a experiência E a intenção deve ser decidida na parte da preparação Que vem antes da experiência psicodélica Bem antes, quando você começa a planejar a sua experiência É importante você também se perguntar qual que é a minha intenção O que eu quero melhorar da minha vida Qual é o aspecto da vida que eu quero entender melhor E com a sua intenção em mente Durante a experiência psicodélica E também depois na parte da integração Você vai conseguir tirar esse significado da experiência E aplicar na sua vida de uma forma prática De uma forma benéfica Durante a experiência em si A sua intenção pode te ajudar A se sustentar naquele oceano Se você se sente sozinho, sozinha A sua intenção pode te dar aquela postura que você precisa Para propor as perguntas que você quer respostas Na sua experiência psicodélica E eu gosto de imaginar isso como se você estivesse entrando em uma entrevista Uma entrevista com uma entidade E essa entidade, ela vai ter muitas respostas para você Mas é importante que você saiba a pergunta E se você não tem nada específico que você gostaria de perguntar Ou então na hora dê um branco Existem algumas perguntas básicas Que eu acho que a gente pode estar sempre se perguntando Alguns aspectos da vida que a gente tem sempre a entender mais Alguns aspectos da vida que a gente tem que estar sempre aprendendo sobre Que são as perguntas como Quem sou eu e o que que eu quero? Então durante a experiência psicodélica Se você se sente sozinho, sozinha Sozinha contra o mundo Não se desespere Não se alarme E se lembre da sua intenção Porque com a sua intenção Você vai entender o que você tem que fazer Você vai entender o que você tem que fazer Para conseguir o que você quer E se você não sabe exatamente o que você quer com aquela experiência Se pergunte coisas básicas Um exemplo de pergunta seria Quem sou eu? Se conheça melhor Proponha essa pergunta Tente observar o mundo externo E procurar pedaços de você mesmo Para conseguir formar uma imagem mais complexa de quem você é E isso também é integração A integração é o processo Depois da experiência psicodélica O que o participante vai ativamente Refletir sobre a experiência E também tentar aplicar as lições, epifanias Os insights da experiência psicodélica Na vida diária De uma forma benéfica Muitas vezes Esse processo inclui mudança de hábitos Se largar de vícios Mudanças na forma de que você se relaciona com outras pessoas Tentando ser mais aberto Mais empático Ou empática Outra forma importante Que integração é importante É juntando as facetas de quem você é E colocando junto Isso significa integrar Se tornar completo Então é isso minha galera Muito obrigado por assistir E ter uma ótima viagem